Ontem te encontrei Você estava tão bonita Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz pra quê? Morozão! Você pode ter o... É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Boa, se tô te ligando Amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Tua respiração Desculpa, sei que tô quebrando Nosso juramento Sei que existe outro no teu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Que estou morrendo Tanta saudade Tanta saudade Tanta saudade Alô, Belo Horizonte Bom pra cima do céu Sinta Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor As noites me trazem A dor desse amor Quem gostou Bota a mão pra cima E faz muito barulho BH Aquele sujeito Que você jamais vai esquecer Sua Tio Quem? Que adianta apagar Meu número da agenda Se você sabe Que ele tá gravado Dentro da tua memória Do que adianta Toma todas O fim de semana Se na segunda-feira Vai se repetir A mesma história Você vai acordar Se olhar No espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta E não consegue esquecer Que não consegue esquecer Vocês! Esse lado Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar Mas vai faltar alguém Pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completar Ninguém te completava Com... E não consegue esquecer Que não consegue esquecer Que não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar Que não tem volta Você vai querer voltar Você vai querer voltar Você vai querer voltar Você vai querer voltar Vai ser de volta Do Gustavo Lima Mas vai faltar alguém Pra dizer que te ama Vejo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito O que adianta apagar Meu Número da agenda Muito obrigado São Paulo Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Me negamo teu nome Mesmo meu Deus me trai Diz que é o seu telefone Vamos lá É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Será que eueni Absurdo meu amor � Porque eu Arquibancador Será que eueni Vem ao meu amor Que é o seu amor Logo Jura Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Você não devia dizer, mas eu disse Me perdoa Nem que eu queria encontrá-la E sorrindo uma boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra amor E choramos por menos É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo Tudo O sentimento não para, a doença não sara Tudo daquele momento até hoje Esperei Daquele maldito momento Até hoje só você Eu sei que o culpado O medo de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Quem gostou faz muito barulho, BH Nossa história é longa, mas eu resumi Pergunta sem resposta, se respondo sim Entrada sem saída Entrada sem saída do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião Em outra ocasião, a gente se reencontrar Se amar Vem aí Sempre com o conforto e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Fora do comum, não posso te esquecer A nossa história é longa, mas eu resumi Pergunta sem resposta, se respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião, a gente se reencontrar Se amar Você brincou com o conforto e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com o conforto e depois saiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Muito obrigado Chuva no telhado, vento no portão Nesta solidão Fecho a janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Jura? Um doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Esse não demora muito Pega logo o teu carinho Tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você chegar Tira a calcinha molhada Quero ser a toalha Tira a calcinha molhada Quando você chegar Vê da saudade sair Vai trovejar, vai cair Um demoral De amor Tira a calcinha molhada Tira os seus olhos dos meus Tira a calcinha molhada Ficou em mim um adeus E deixou este medo de amar Eu já amei uma vez e senti Força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Você é lindo Dentro daquilo que um homem procura Por meio da mulher Não olha assim não Porque eu peço capaz De atender este meu coração Que só diz que te quer De atender este meu coração Que só diz que te quer Tira os seus olhos dos meus Eu até tô dando uns beijos Confesso que tá sendo massa A minha boca amanheceu Com o gosto de outras bocas E o restinho de ressaca Em novidade no direct Eu tô quase dando reset Eu tô pertinho de ficar Igual você, meter o louco Igual cimete Mas a saudade que você deixou Onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito Garrafas que eu bebo Ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto Me olhando quando tento Tirar a roupa de alguém Não consigo Só despejo Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um coitado É tão currável com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês Será porque eu não consigo te copiar Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um coitado Eu tô correndo com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês Será porque eu não consigo te copiar Mas a saudade que você deixou Onde eu vou eu carrego comigo Ela tá nas camas que eu deito Garrafas que eu bebo Ela tá nos perdido Ela tá dentro do quarto Me olhando quando tento Tirar a roupa de alguém Não consigo Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um coitado É tão currável com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês Será porque eu não consigo te copiar Você criou um solteiro frustrado Você fez de um cara foda Um pobre coitado Coitado, coitado, coitado Eu tô com raiva, com ciúme, sei lá Ou a inveja dos rolês Será porque eu não consigo te copiar Porque eu não consigo te copiar Quem gostou faz bem do barulho, bebezada Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tempo for gerou me aproximo mais Não tem mais jeito Já se for razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer E se eu me entregar Será que vai rolar? Doente, apaixonada E ela tem lesão Não Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Arquivocados, lá em cima já Meu coração apaixonado Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Meu coração apaixonado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão entre embaixador e São Paulo Não acabe nunca mais Se não há Deus Tchau, tchau Mais essa aqui, mais essa Esse cabelo cor de ouro que me deixava Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada Tomou conta de mim E antes de você chegar só tinha choridão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo o que eu preciso Amor, você é tudo o que eu preciso E com você eu tô no céu Tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixava Esse sorriso nos teus lágrimas Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é comigo A vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixava Esse sorriso nos teus lágrimas Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto A vida é um deserto Cor de ouro Esse sorriso nos teus lágrimas Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é comigo A vida é um deserto Quando você me toca no arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Vem São Paulo, vocês! Eu não tô feliz Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, você é tudo o que eu preciso O coração do meu coração O coração da gente vai ser doido Menos um casal Amor, você é tudo o que eu preciso Então, quem doer Quem vai ser Morre, você é tudo o que eu preciso Não sei mais ver minha vida sem você por perto Não sei mais ver minha vida sem você por perto Mas já você vai precisar de mim Toma, quem doer No caso, eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo deste poço E eu saí Eu tô feliz Você também A gente tá enganando A gente tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com a minha ficha limpa Tô indo embora com a minha ficha limpa E saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo deste poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo deste poço Eu vou sofrer, mas não vou recair Vamos pra cima, geral Toma quem doer Vamos lá Que lindo Toma quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo deste poço Que eu saí Se você vai precisar de mim Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E num acorde doce da guitarra Tocar as notas dos meus pensamentos Em cada verso traduzir as fibras dos meus sentimentos Que estou apaixonado E esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o mal que te alimenta Eu quero ser a água que represca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Que estou apaixonado Esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Sigo em noite e lua laranja Pois adolescentes E na madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Instante Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do seu sorriso o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Meu lar é você Você Minha vida e meu mundo São vazios sem você O nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais A jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever O que eu te quero em luzes de neon Hoje eu me encontrei no carro Minhas lágrimas morreram Um pedaço de papel São lembranças, videotapes e costais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos Com saudades de você Um braço no céu É uma confissão na capa de um CD Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel É uma confissão na capa de um CD É uma confissão na capa de um CD Você vai saber Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio ou da TV Que eu não existo Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel De motel O que eu gostou faz muito barulho Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tiro a roupa Que acalma Que acalma E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos Ela tem um jeito lindo de me olhar Tiro a roupa Tiro a roupa Júnior Ela sabe me prender como ninguém Tem 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 seus mistérios Tem seus mistérios Tem seus mistérios Gente, ela é um momento E eu me sinto mal Quando peixe a minha boca E se entregue inteira Meu Deus Ela é demais Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL